Hoje, quanto mais fácil fica o consumidor realizar transações, operações, compra, venda de produtos, seja pela internet ou transações bancárias, do outro lado, ele também tem que tomar muito cuidado com golpes, fraudes e, principalmente, cobranças indevidas. Muitas são as situações em que o consumidor, mesmo sendo uma compra correta, um produto correto, um aplicativo ou uma transação certa, ele acaba sendo cobrado indevidamente, seja por taxa bancária, por emissão de boleto, taxa por emissão de uma nota fiscal, seja lá o que for, o consumidor precisa estar atento e saber se, efetivamente, ele deve ou não pagar aquela taxa. Nesse caso, o consumidor tem direito a receber de volta aquilo que ele pagou indevidamente. E se a cobrança persistir, além de receber de volta, ele tem direito a receber de volta aquele valor em dobro. Então, fique sempre atento, veja exatamente se aquela cobrança é devida, se aquela taxa é devida, vá até o Banco Central, o site do Banco Central, vá até o Procon ou outros sites de reclamação ou de informação ao consumidor, fique atento e não caia em nenhum golpe. Se, eventualmente, inclusive, esse valor for negativado, for por Serasa ou SPC, além da devolução em dobro, você ainda tem direito a pedir uma indenização por dano moral. Na dúvida, consulte sempre um órgão de proteção ao consumidor ou mesmo um advogado. Obrigado.